Califa, porra, caidão, caidão Quase melhores no pente, cash no bolso, poucos entendem Aqui é GV Real, antes menor em dólar e venem Virando as doites, eu tô virando cash Blug na bag, visão Juliette Virando as doites, eu tô virando cash Tô tipo a dó de 17 Quase melhores no pente, cash no bolso, poucos entendem Aqui é GV Real, antes menor em dólar e venem Virando a noite, eu tô virando cash Blug na bag, visão Juliette Virando as doites, eu tô virando cash Tô tipo o Android 17 Brilha diamante, cash no bolso, poucos entendem Muitos não enxergam palmo na sua frente Anjo é pesadelo nos autofalante Frio e calculista como um avalanche Joga mais camarão na blunt Joga rim na minha fã Pro ser emocionado, 16 line punch Minha rima brilha, isso que diferencia A luz que te cega, a luz que me guia Madruga sem claro Comércio de rimas, palavras ao vento São ideias vazias Quero ouro no pescoço Paco no bolso Perante a mim cai, toda inveja De olho gordo, podem falar Tenta fazer, audas no jogo Eu não posso perder, eu não posso perder Pensa a ponta da vontade de quem? Apostou tudo nos blê Não sustentou nem sua palavra Você ficou de conversa fiada Enquanto minha banca trampa na calada A resposta que eu tenho não posso deixar falha Quero ouro no pescoço Paco no bolso Perante a mim cai toda inveja de olho gordo Qual as melhores no pente? Cash no bolso, poucos entendem? Aqui é GV real Anos menor em dólar e vendem Virando as noite, tô virando cash Plug na bag em visão Juliette Virando as noite, tô virando cash Tô tipo Android 17 Quais melhores no pente? Cash no bolso, poucos entendem? Aqui é GV real Anos menor em dólar e vendem Virando as noite, tô virando cash Plug na bag em visão Juliette Virando a noite, tô virando cash, tô tipo Android 17 Califa, porra